Fala galera! Tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte né galera, estamos de volta aqui no Rumor Stratos de PS2 e vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Bom, mas antes de começar aqui, deixa eu mandar um salve pra vocês, né? Antes que eu esqueça mano. Salve pro Galactico FC, Pedro Lucas, Dunk Fat Cat, Antônia Udione, Felipe CRF, Luiz Felipe, Kenia Saraiva, Luiz Vinícius, José Augusto Gameplay, Antigamer, Beetle Gameplay Zoeira, Edson Vieira, Lucas Gilvino, Breno Henrique. Se você quiser salve, deixa nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo. Bom, como vocês viram, eu fiz uma boa parte na live aí mano, fiz vários jogos aí né? Acho que eu fiz essa parte aqui do Gênua, né? Colômbia, Atalanta, fiz aqui o jogo com Turuguai, Torino, Cagliari, um montão de time aí. Até o jogo aqui contra a Colômbia de novo, beleza? E nos classificamos aí, como vocês puderam ver, pra próxima fase da... que é a Copa do Mundo, né? Como vocês podem ver aqui ó. Ainda não foi... não foi ainda né? Porque ainda falta a repescagem, mas... Já estamos classificados para a Copa do Mundo. Bom, tô aqui no banco de reserva porque não tô jogando bem intimamente, né? Estamos ali em décimo, é... time precisa muito ainda. Pra pelo menos buscar a Europa League na próxima temporada de novo, né? Por mais que a gente dê pra buscar a Champions, a gente vai ter que sonhar alto demais ainda, né? Tem que ganhar um montão de partida. E outra coisa que eu queria falar pra vocês também, eu já joguei essas 5 partidas que a gente vai fazer hoje. Mas o jogo travou contra o Crotone, né? Então eu vou ficar salvando aqui, por mais que o vídeo dê erro, eu preciso só ficar salvando, né? Porque eu não sei quando o jogo vai agarrar. Então, não sei se é só contra o Crotone, porque... Temparada passada eu joguei, quando o Crotone eu não agarrou nenhuma vez, né? Então eu preciso ficar meio esperto aqui, vou salvar todos os jogos aqui, todas as partidas que eu fizer eu vou salvando. E vou ver o que vai dando boa, o que vai dando ruim. Porque eu não sei se é realmente Crotone, se o jogo for cansado naquela hora ali, né? Pode ter sido o videogame também, que tava meio quente naquela hora ali, eu sei lá. É uma coisa, algum bug, né? Mas provavelmente foi do PES mesmo. Bom, vamos ver. Se o Crotone agarrar de novo, a gente já sabe o que é o Crotone que tá ruim. Bom, mas a gente temparada passada eu não agarrou, né? Isso fica esquisito. Então vamos aí. Partiu, quando entrar eu volto. E é pênalti pra nós, hein, galera? Pênalti pra Roma. Vamos ver se eu dizer o que eu consegui fazer aí. Olha só, a galera deu muito mole, eu dizer que eu consegui, no rebote, fazer o gol dele, tá aí, mano. 1x0 num gol chorado, hein? O Dizeko é sempre assim, né, cara? Olha só, o goleiro levantou meio tonto. Isso tem nem três pernas do goleiro, o que bizarro, né? Mas tá aí, mano. Se for igual, o que tá valendo? 1x0 pra nós. Beleza, galera, parece que eu vou entrar agora. Aos 67 minutos. Vamos ver no lugar de quem. No lugar do Dizeko. E provavelmente eu vou ser centroavante aí nessa partida. A torcida vai, mas uma boa parte aplaude aí. Realmente, só centroavante. Vamos ver o que eu posso fazer aí. Vai de cabeça, o cara tirou antes. Nem vira ali na frente, velho. Agora eu de cabeça, e tá lá, mano. Boa, acabei de entrar. E no terceiro escanteio, a bola entrou, hein? No terceiro escanteio em seguida. Boa, garoto. Isso que é bom às vezes eu ser centroavante, mano. Olha só. Lá no alto eu busquei. E tá aí, mano. No bom posicionamento teve efetividade aí, mano. 2x0 em cima do Sazuolo, mano. Aí, acabei de entrar e já fiz estrago. É só na gola de cabeça. Boa, mano. Bom cabeceio. O time tá atacando bem ultimamente, né? Beleza, garota aí. Terminou a partida. Eu dizia que eu fui o melhor jogador com 6,5. E eu também tirei 6,5 aí, mano. Meu segundo gol nessa série A team. Beleza, garota mais evolução. O equilíbrio foi pra 83. A resistência foi pra 80. Aceleração 81. Agilidade 85 ali. E a chute ali é 89, 6,17. Tanto precisão como a força do chute. Beleza, eu fiz calado como titular pra partida contra o Bolonha, mano. Bolonha que é sempre difícil de enfrentar, né? Vamos ver aqui a posição que eles estão aqui na liga pra saber se eles estão na frente. Não. Não. Mas eles estão abaixo da gente. Estão na disputa ali com a gente, né? Então vai ser uma partida bem difícil. Uma disputa de décimo lugar ali, né? Se a gente ganhar, o Verona perder também. O Udinese ali. Bom, seria perfeito, né? Se o Udinese, Sazuolo e elas Verona perder sem a gente ganhar. Mas a gente vai tomar uma boa posição ali. Talvez, né? Pelo salto de gols. Não, é. Pelo salto de gols não, mano. A gente vai passar em faca 24 ali. Depois, mano. A gente vai tomar uma boa posição ali, cara. A gente vai cair. Subir, né? No caso, pra sétimo. Isso é uma boa... Uma boa subida, cara. Então vamos lá. Partiu o jogo contra o Bolonha. Fora de casa. Espero que seja o grande jogo agora de novo, mano. Melhor do que o anterior. Então bora lá, mano. Eu esqueci de novo de salvar, né? Provavelmente, se travar, eu tô ferrado. Não pode é travar, meu filho. Beleza, bora lá então, mano. Bolonha. Um time bem chato. Costuma ganhar da gente. Por causa desse destro aí também, ó. Chato pra caramba. Quem lembra do gol que ele fez? O gol dele que... Acho que desclassificou a gente, né? Da UFJ pela Liga de vez. Se eu não me engano. Bora lá, mano. Hoje vai ser diferente. Boa, que jogada. Ninguém vai passar, então... Nossa, ninguém veio. O cara só aparece justamente na hora que eu chuto. Ah, me ferrou, né, mano? Ah, aí não deu. Mas tá bom, boa jogada. Bate meio que colocado ali. Que isso, a Xarau jogando bem. Tô nem acreditando. Boa jogada, hein? Olha o Xarau e... Uh... Boa. Quase. Não tá impedido. Não tá, meu filho. Cara, que eu tenho uma linha nesse pés aqui de tocar só na hora que os caras tão impedidos, velho. Vou ter que raciocinar mais rápido. Olha o Xarau de fora. Finalzinho do primeiro tempo. O time atacando bem. Principalmente a Xarau e buscando mais jogo. O time tem que se concentrar mais na esquerda também, né? Só porque a Xarau tá jogando bem que vai jogar só na direita, né? Finalmente tá tendo muito isso, como eu já disse. Mas vamos lá. Segundo tempo agora. Espero que seja diferente. Vamos buscar mais esquerda, Tim. Vamos buscar. Pelo amor de Deus. Bora lá. Boa. Abriu na esquerda comigo. Bateu. Olha só, o chute reverso, mano. Fale reverso porque eu bati direita e não foi no outro canto, né? Foi naquele aqui. Olha só. Quase que eu vou se enganar o goleiro, hein, cara. Se eu engano, o bagulho fica doido. Como é que eu vou sair, mano? Pô, sério isso, velho. Quanto maior a setinha, mais eu saio do jogo, velho. Não é possível. Quanto maior a setinha, mais eu saio do jogo. Se você tivesse com a setinha verde, após que eu não ia sair. Aí tu com a setinha amarela, sai do jogo. É muita doideira isso. Vai entender. Mas agora terminou a partida. Ficou no 0x0 mesmo, né? Não foi mentirar. Tá aí. Aí eu fui escalado pro banco de novo no jogo contra a Fiorentina. Tá bom, né? Porque outra vez que eu joguei, eu nem fui escalado pro banco, né? Nesse jogo contra a Fiorentina. Eu tinha tirado 6,5, eu acho. E nem tinha sido escalado. Deideira. Acho que era por causa da setinha, se não me engano. Tava com a setinha roxa, né? Aí depois eu fui com a setinha azul e eu não joguei contra a Fiorentina. Mas tá bom. Deideira começar a partida, quando entrar eu volto. Deideira, parece que eu vou entrar agora. Início do segundo tempo. E entrei no lugar do Gregorio de Frel. Então eu tô jogando aqui na esquerda. Vamos lá tentar mostrar mais serviço ainda, mano. Partiu. Eu quero recuperar minha vaga ali no time de estolado, hein? Vamos lá. Deideira, Diego. O Diego, o Diego, vou dizer que saiu aí lesionado, cara. Preocupação pra gente. Olha só o fujamento do Charaui. Embora ele erra alguns gols na cara do gol, né? Ele é nosso centroavante titular, cara. Então, existe uma certa preocupação aí. Não vou dar pra fazer isso não, meu filho. Eu não consigo achar ninguém pra dar assistência, cara. Olha só, todo mundo travado ali, tampado, cara. Que isso? Pente-se de se desmarcar. Todo mundo vai ficar atrás da marcação. Na mole não, só eu pego. Aí o cara... Só o cara do nosso time fica deitado ali, né? E disse que ele ia montar rapidinho. Terminou, galera. Aí, mano, o time entrando pra se defender é osso, cara. Eu sei quando o time senta pra se defender. Aí ficou no 0x0, né? Desse jeito não nem vai ter Europa League, cara. Nem Europa League vai ter. Mas, galera, contra o Spawn não foi incluído aí. Então, vamos avançar a próxima partida, beleza? Aí um pouco de evolução. A velocidade máxima é 81. Ali, devido a precisão, foi pra 78. E só resta ali a habilidade branquinha ainda, né? Beleza, agora é o jogo contra a Inter de Milão. Ganhamos do Spawn aí por 2x0. Já um ótimo resultado, né? E vamos tentar de novo, cara. Recuperar a nossa titularidade. Porque tá osso, hein? Intimamente. Intimamente tá osso de tá recuperando aí a nossa titularidade. Porque quando tem a oportunidade de fazer alguma coisa, o time se defende ou o time não toca. E tá osso, mano. O time tem que mudar, velho. Postura porque ficar só se defendendo não vai dar certo, cara. Então, o time tem que tomar uma postura certa aí. Atacar mais, igual a gente fez no primeiro jogo, no segundo. Né? Mudar de novo aí nosso estilo de jogo, mano. Partiu então o jogo contra a Inter de Milão. Quando entrar, eu volto. Mas o cara vai entrar agora aos 62 minutos. Vamos ver, né, cara? É muito pouco, cara. É muito pouco. Sério. Mas vamos ver o que a gente pode fazer. Mano, bater escanteio. Não sei bater escanteio daqui, não. Vou tocar. É que não sei de bater escanteio e chutar errado. Vou cruzar errado, né? Eu faço de ser o pé esquerdo ali. Olha só. Achei alguém! De Rossi! Quase, mano. Boa! Boa! Que jogada! Vou chutar para o gol e tá lá, mano! Lembrando que eu sou Carrasco da Inter, mano. Eu sou Carrasco da Inter, mano. E tá lá. Carrasco aprontou de novo pra cima deles. Mais um belo gol. E tá aí, mano. 1 a 0. O cara entrando pra decidir de novo, hein? Eu sou igual o Vinícius Júnior. Meio eu ficar no banco mesmo. Que eu entro pra decidir. E que golaço, mano. Tá aí. 1 a 0. Boa! Boa! Chegada pro Deféu. Na trave. NãoすごOW cheer. Choque Christe é pego, mas... E o sapou pro atravessão. Travessão na trave. Ah! no final eu dei michele empatou mano caramba é casada da mole desse cara como é que a zaga dá um mole desse me explica a gente tenta nem que nem se tenta o ataque tendo bem a zaga da mole ainda não dá mano aí mano o gol de michele é do lateral esquerdo nessas horas aqui né eu não tinha nem como para o alisson tá aí é um a um gol de empate da inter no finalzinho terminou galera o jogo não tô acreditando cara eu não tô acreditando que os caras vão empatar no finalzinho velho é muito ruim é muito ruim a sensação cara é muito ruim ver a fase de grupos da champions league acabou então dá para saber quem vai ser nosso adversário na europa league vão dar uma olhada aqui é o madrid meu deus do céu mano o re ao madrid na europa league mano olha só mano tchau que verso bate borissov a madrid contra a gente que jogo em bolanha contra o hanover leverkusen versus everton apoial versos liverpool basel versos valencia middlesbrough versos rossi espanhol versos manchester city toulouse versos derby county vila real versos besiktas psg até o psg tem mano contra o vader bremen borussia mönchengladbach contra o wolfsburg torino contra o girondino de bordô o lásio contra o west ham arsenal contra o stack troyes strathsburg contra o atlético bilbauman que isso é o madrid logo de cara sim mano que doideira em cara que doideira velho e quando tem choque agora bom agora chegou a hora do jogo contra o crotone né cara o que é o jogo que a que me fez agarrar o jogo é tomar que não trave agora não ver vou salvar aqui se travar a gente vai ter que pular essa partida e jogar próximo né infelizmente vamos ver tomara que não agarrar né ai travou o jogo com o crotone cara que merda aí vai ter que pular a partida mesmo é alguma coisa relacionada acho que é o ao sem reserva né conta esse jogo porque é outro jogo que o travou o era reserva então por isso que tinha travado ainda bem que eu salvei pelo menos e a gente pode pular essa partida depois e talvez arruma ganha no resultado simulado tirando minha assistência não ligo cara o importante é os três pontos né espero que arruma ganha então vou simular aqui pra vocês vou iniciar o videogame aqui e vou mostrar pra vocês como é que foi o resultado beleza galera como vocês viram agarrou o jogo então vou ter que pular essa partida contra o crotone é uma pena né cara a gente fez uma boa partida ali setinha amarela e tal conseguiu mandar uma assistência aí ele aumentou força de chute e drible da velocidade também e vou ver uma que vai ficar agora uma oferta de clubes aí mas nenhum despertando interesse nenhum maior com a roma então provavelmente só na quarta temporada que vai vir uma oferta boa aí não conseguimos ganhar do crotone de três a dois bom então é isso galera vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado não esqueça de achar só que seu favorito que isso ajuda bastante é muito importante beleza e também aí mano próximo vídeo tem napoli atalanta tem gênio torino e que eu verona beleza e do próximo do próximo vai ter a europa league mano vai começar a grande europa league para nós espero que pelo menos campeonato a gente não faça vergonha cara porque é a única coisa que nos resta mano sério porque tem pelo league provavelmente não vai conseguir as classificações aqui tá uma merda ó terminou atrás aí do gênero que tá segurando na europa league mano a gente tá apenas cinco pontos aí da champions league mas é muito difícil cara porque o time não estabiliza uma temporada passada né tem uma grande sequência de vitória temporada passada e mesmo não estabilizando a gente empatava pelo menos de buscava jogo né não ficava recuando a bola não perdi a bola tá aqui toda hora a gente jogava bem mas agora no time nem jogando bem tá aí vezes tá ganhando ou empatando então eu prefiro eu arromba da nossa parada passada né todo jogava bem e não conseguia resultado mas o que importava era o que estava em campo né mas estou isso muito obrigado a quem chega aqui agora valeu falou e até a próxima fui até mais é é é é é é é é Legendas por TIAGO ANDERSON